Solta essa voz, caboclo das matas Venha cantar a certeza do bem que tem Solta essa voz, caboclo das matas Venha cantar a certeza do bem que tem Lembra sempre de Oxóssio, rei das matas A jurema, a feiticeira do congá Não esquece, tua força é de Aruanda Tua voz é do império de Oxalá Solta essa voz, caboclo das matas Venha cantar a certeza do bem que tem Ei, a rei, solta essa voz, caboclo das matas Venha cantar a certeza do bem que tem É na força de Oxum o seu amor A rainha abre o peito pro que vem Mirações vem colorindo essa cantiga E juntinhos nossa voz vai ao além Solta essa voz, caboclo das matas Venha cantar a certeza do bem que tem Ei, a rei, cadê os homens? Solta essa voz, caboclo das matas Venha cantar a certeza do bem que tem Ei, a rei, de novo vai, os homens Solta essa voz, caboclo das matas Venha cantar a certeza do bem que tem Ei, a rei, lembra sempre de Oxóssio, rei das matas A jurema feiticeira do Congá Não esquece, tua força é de Aruanda Tua voz é do Império de Oxalá As mulheres Solta essa voz, caboclo das matas Venha cantar a certeza do bem que tem Ei, a rei, solta essa voz, caboclo das matas Venha cantar a certeza do bem que tem De novo as mulheres Solta essa voz, caboclo das matas Venha cantar a certeza do bem que tem É na força de Oxum o seu amor A rainha abre o peito pro que vem Todo mundo Todo mundo Venha cantar a certeza do bem que tem Ei, a rei, solta essa voz, caboclo das matas Venha cantar a certeza do bem que tem Solta essa voz, caboclo das matas Venha cantar a certeza do bem que tem Solta essa voz, caboclo das matas Venha cantar a certeza do bem que tem Aho 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 Aho